Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando você vir Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto o frio surrar meu rosto Mais por cento e o meu corpo Sem você pra calentar Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra seu calor Na noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitrola A lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Da vidraça embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece Cobertor já não aquece Essa falta de você Vejo a neve na calçada Vejo a rua da varanda A cidade toda branca Pela neve que cair Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje há dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra seu calor A noite vem E o vento de seu nome a murmurar Um disco na vitrola Faz lembrar Um pouco do que foi O nosso amor Isso mesmo Saudita Aventura 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 Esse perfino Que você Eve Pequena Até a k